O Maná, a barca atravessada lá em cima Assustar não, novinha, assustar não, que é os D Olha só o tanto de gente Tem que marcar o parceiro, né? Olha só o naipo dessa de preto E aí? Em que lugar que tá rolando o outro baile aí agora? Na terra Bora sem capacete? Chega aí, monta aí, vambora Não, vai ter que sentar na frente e um atrás Tá vambora, caralho Vambora, né meus parceiros, começar o especial de 200 mil inscritos Ver se nós vamos pra dois bailão hoje Vai achando o que é Geralmente quem não for inscrito no canal já se inscreva Deixa o like, ativa o sino pra chegar as notificações, demorou? Dá aquela força segura lá no Insta Primeiro comentário fixado aí Entra no grupo do WhatsApp também, comentário fixado pra ficar por dentro de todos os vídeos E vambora Vambora Nossa senhora Como dizia meu parceiro a LN Vamos deixar os pneus esquentar Tem marcha Vamos trombar os parceiros ali, rapaziada Vamos trombar o Richard e o Dezin Tem duas XJ A azul que era do pai E a preta do Dezin, né? Rapaziada, já vai deixando um like logo de início, meus parceiros Só agradeço cada um de vocês que tá chegando no canal E batemos 200 mil inscritos 200 mil, meus parceiros Cê é louco Eu tenho um print, rapaziada De quando eu estourei meu primeiro vídeo no canal Eu tinha, acho que, 700 inscritos, mano Ó, chama no grauzinho Cê é louco, eu vi esse print Essa semana, mano Eu falei, nossa, que raridade, hein? Como é que as coisas é? Dois anos de internet 200 mil inscritos No YouTube 450 mil no TikTok 60 mil no Kawai E 164 mil no Instagram É louco É quase um milhão, mano É muita gente É muita gente Rapaziada, vocês estavam pedindo pra mim ir pro baile sozinho Hoje eu tô indo sozinho Pra ver se eu pego a reação E, mano Tô pensando em gravar uns vídeos de interesseira, rapaziada Vai dar certo, mano Vambora Chuva, graças a Deus Deu uma trégua aqui, então Tá ligado Vamos desenrolar os conteúdos E se lá no baile Se mulher ficar bicando demais Eu vou chegar chegando, hein Então acompanha Que esse peão vai ser brabo, mano E esse vai ser pesado E que Deus nos proteja, né Meus parceiros Possamos ir e voltar aí com segurança E protegido E velho de todo nome, hein Catividade, rapaziada Madrugada Madrugada é só louco, mano E, ó Nem falei a hora pra vocês, né Rapaziada 1h45 da manhã Meus parceiros Sabadão Quase duas horas da manhã, mano Já vai deixando nos comentários aí O que vocês acham desse vídeo, demorou? Vídeozão de uma hora Se vocês curtir muito Quando eu bater 200k lá no Insta Eu vou trazer outro especial de 200 mil Fechou? Falta 30 e poucos mil Pra bater 200k lá no Insta Umas botas lá na frente, ó Tem que furar aqui Eu que eu vou passar perto dessa viatura ali Vamos pra nós até ver como é que tá o movimento pro lado de cá, rapaziada O que precisamos rolar nos encontros, hein, ó Primeira vez que eu andei na 1.200 foi nessa avenida aqui, ó 1.200 é do meu parceiro Santana Vocês viu, rapaziada, os botões olhando? Acho que o parceiro tá aqui, rapaziada Marquei com eles aqui, ó Marquei com eles aqui, né Qual é, qual é? E aí, Duda Bora Bora Nossa, olha a água, mano Ó, pra lá, velho Tem que retornar Caramba, mano, olha essa água É que fodeu, hein, tropa É que o bagulho é na outra pista, tá ligado Dá-lá-re-doze, tá ligado Quero, ó Ó o do golzinho, tá acelerando, hein, fiote? Vou deixar ele acelerar um pouquinho, passar dele como se fosse nada. Ó, ó. Vai vendo, vai vendo. Aqui é mil e duzentos motivos, meu filho. Ó o freio. Caralho. O certo era nós irmos por baixo. Mas como eu tô gravando um especial de uma hora, rapaziada. Por baixo nós iríamos chegar rápido demais. Ó. Ó a placa da Xoxota 6. Aqui é o Federal, não dá mole não. O Federal é cabuloso, filho. Os caras buscam mesmo. Após ir lá no canal dos parceiros, aí vocês já sabem, né? O Richard da XJ e o 10 da XJ. Fácil demais, não é não? amba, ovo, que querendo parar de se fazer? Fácil demais, hein? Fácil demais. Fácil. Fácilz. Mano, essa água aqui tá foda Será que tá rolando? Se tiver rolando, a gente vai ter que imitar pro PSJ Ou o baile rola é pra baixo, caralho Será que tem VT? É, aqui eu acho que não tá rolando não, hein? Qual é, pai? Tá rolando o baile não? Não pode ir, vai rolar aí Vai rolar ainda? Pode crer Ô Zé, não tá rolando ainda não Vamos passar ali no PSJ pra ver Os caras vão dobrar aí Ô Zé, os caras Aqui, vamos colar pra cima ali pra ver Uma água brilhando igual a água de Natal, né, rapaziada? Só passa a passar, vê se tá rolando Nossa, um naipo dessa de preto É, vamos voltar daqui a pouco, né? Ô, PSJ cê sabe, não sabe? PSJ 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 cê sabe, né, velho? Pode ir na frente, então Principais Um f söyleyecom ієm Vamos lá ãi E a da frente da 1200 sobe sozinho, mano, com o controle desligado Tá vendo essa luzinha laranja no painel? Ela é a luz do controle Se o controle estiver ativado Igual tá aqui, ó Na verdade, quando ele tá aceso no painel, porque ele tá desligado Aí... O bagulho sobe, mano, sozinho, tem que ver que viagem Vai ativar o modo drag aqui Senão ela vai tomar uma, né? De radarzinho Tá mais atrás aqui pra vocês ouvir os barulhos da senhora, mano Matar saudade, chiu, atou Rapaziada, esse baile que eu tô indo agora, mano Lá é um dos melhores baile de BH, tá ligado? Onde tem as mulheres mais gatas, mano É o baile do PSJ Só que todas as vezes que eu fui lá Nunca tava rolando Nunca tava, mano Hoje todo mundo divulgou, vamos ver, hein Foda de quando muita gente divulga É que pode dar ruim, né? Aí os bota já vendo aí que é nóis Ó, vamos buscar o XJ, ó Pra vocês verem, ó Olha a facilidade, ó Ó Tá vendo, né? É muito fácil, rapaziada A diferença de potência é cabulosa Olha que é isso, ambulância Ó Gente do céu Camarada jogou com a minha forte na tora Ô, que doido Porra, milhuzeta Olha Caralho, hoje tem carro demais, mano No horário dele É isso, a vê-te passa Vê-te passa O VT passou Subir a placa se tiver viatura ali fica suave né troca O knife this one down Come on Ai a placa as placas tô falando baixa a placa Aqui o trombo é de frente rapaziada Caralho Mano eu não dou sorte nesse PSJ aqui não Ô Zé eu nunca dou sorte viada Eu nunca vim aqui que tava rolando um baile Ah bom Bom descer não dá nada não Devagar Aqui Aqui Mas eu acho que vai rolar Zé tem muita gente viado Será? Ah eu acho que vai Eu acho que vai rolar Zé Eu acho que vai rolar Zé Achei que era meu parceiro Mateus Vamos ver se tem alguém que nós fraga Olha o tanto de gente mano Olha isso mano Mas tem homem pra caralho Naip dessa de roxa Trenzinho Ô Vian Tá lotado pra caralho né Zé Aqui Aí tinha que arrumar um lugarzinho pra nós encostar É O Richard sumiu velho O cara é louco Vian Será que ele foi embora mano? Se tem pra aqui você sai lá ó Mas eu acho que ele não foi não É É baile sem música Ô viado Chega aí Vamos dar um giro no quarteirão ali Achei que a novinha de verde ali era a novinha que eu pegava até há pouco tempo atrás que surtou comigo Ah foda meus parceiros As mulheres surtam do nada As mulheres surtam do nada Mano uma barca atravessada lá em cima Ô viado aqui já tá moiado já hein Tá uma barca atravessada lá em cima Caralho rapaziada Uma viatura rodando no sol mano Morreu o bagulho todo Ó Tô falando pra vocês mano Hoje os cara divulgou de cabuloso mano Tá ligado? Tudo quanto é lugar mano Você viu os cara comentando PSJ 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 Mas aí Divulgação demais também mata né mano Às vezes tá ligado? Aí tem umas bebelzinhas É nóis pai É Viana vai ter que encostar um pouquinho mesmo Zé Vamos parar lá embaixo mesmo Vamos parar lá embaixo mesmo Caralho os cara tá mandando todo mundo embora Vou encostar aqui um pouquinho rapaziada Vou encostar aqui um pouquinho rapaziada Não viado uma viatura molhou o bagulho todo mano Não viado uma viatura molhou o bagulho todo mano Olha rapaziada Olha rapaziada Os cara subiu na contra? Ah não que pode Um tanto de gente rapaziada Isso que vai rolar mano Não tem como não Cê é louco Só tem que fazer uma mega operação Pra não rolar Tem como não é muita gente mano Olha aí ó Vem descendo mais cheiro Vem descendo mais mulher mano O bagulho tá louco meus parceiros Ó É noite mineira Noite mineira que fala Acabastecer também o bagulho tá na pedra Vamos buscar a CJ, vamos buscar a CJ Ó Rolou alguma coisa ali Alguém precisou de ambulância Tá vendo rapaziada? Eu gostei disso Eu gosto é quando os caras sabem o caminho Eu não preciso ficar indo na frente Aí eu filmo o foguete pra vocês O risco tá querendo retornar lá na frente O retorno é aqui Espera aí Agora também é meio louco Retornar do lado de cá Esse carro tá igual o Eric Na verdade é pra lá né Agora eu que tô chapando Só como eu tô de 1200 As bandida não aguenta Eu vou passar aqui O bagulho é alto Pula tudo Aqui a botada é bruta Aqui a botada é bruta Alguns momentos depois Ó Criatura tá aí até agora Ah mano É porque Parece que tem um carro parado ali Olha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uhul Acelerar na madrugada é muito doido Meu troço Olha os carros descendo Olha a estradinha cheia de sono Agora não é possível, 3h50 da manhã, meus parceiros Quase 4 horas, daqui a pouco tá clareando já A próxima, é a próxima Agora não é possível Descendo o neutrinho Bora Meliduc, bora a mãe de todas O que é isso? Cadê o baile? O que é isso? Cadê o baile? Os caras devem ter subido Não tem base não O bagulho tá rolando não Caralho Mano, a estragem é mais louca que o Batman Meus parceiros O que é isso? 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 Chega aí, monta aí, vambora Não, vai ter que sentar na frente e um atrás Você tem a moral mesmo? A frente ou atrás? Vambora 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 E aí? É tu? E aí? Dá pra aí? Tá Vambora 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 Você quer mais leve? É Na onde que eu vou sentar Pode ir mais de frente né? Ou você quer de costas? De costas Mas vai ter que arredar pra frente, tá ligada né? O teu amigo é casado, né? É Eu percebi Como é seu nome? Davi Prazer, Bruna Pode crer, Bruna, é nóis Aí, isso aí Bora, você senta atrás Eu vou contornar ali, demorou? É, pra fazer um vídeo Pra lançar lá no Instagram Vai, vai você Vai você Vamos embora Calma aí Vamos posicionar agora Pra nós partir de verdade Calma aí, calma aí Calma aí Deixa eu pisar, deixa eu pisar Aí Segura mesmo, senão você cai, cara Calma aí É 200 km É minha rapaziada O bagulho é louco É comemoração dos 200 mil Chega aí, chega aí É 200 mil Vambora É 12 na garupa da rei Vambora então Vambora, rapaziada Parte 2 Vamos pro serrão Vem pro serrão, piranha Vem pro serrão Ah mano, tava osso com 2 mil na garupa Certo? Vem pro serrão Vem pro serrão Vem pro serrão Vem pro serrão Vamos embora Acelerar os caras não vão vir Tem medo de moto não Tem medo de moto não Mais ou menos Então segura então Acelerar os caras não Segura então Deixa os caras passar um pouquinho Porque tá foda Acelerar os caras não Acelerar os caras não vão vir Acelerar os caras não vão vir Acelerar os caras não vão vir Mano cadê o Richard rapaziada O Richard O Richard O Richard O Richard O Richard O Richard Acelerar os caras não vão vir Agora a novinha tá segurando Acelerar os caras não vão vir 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 Caralho, mano O bagulho pipopou, hein Rapaziada, 1200 com escape original, ela anda muito mais No céu, não tem nem comparação Olha só, o carro fica meio Proxa, tá ligado Olha como é que busca, ó Ó, vou botar a mão O cara aí já tá começando a clarear Então é essa luz forte aqui, viu Que bagulho louco O que que era uma VT Ó, vinha toda uma draquinha falando pra outra empinar a rabeta Empine, 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 empine Mano, as minas gostam de moto mesmo, né tropa? Isso é louco Eu lembro que na minha primeira moto, mano Tinha uma 18 anos, tinha acabado de tirar a carteira Aí eu tinha uma CB300, né Depois eu cheguei a ter Falco Falco era a sensação da quebrada Falco era uma moto de polícia, mano Tá ligado? Ou de bandido Aí nós ia pôr baile Primeira vez que eu fui no Serrão Fui de Falco, meus parceiros Ó, mano Chegou lá as minas pausa Mas na hora de ir Ninguém quer ir no frio Hoje com esse tanto de influência que tem Tanto de vídeo de moto Dando grau Porque os bagulho todos As minhas só querem andar de moto Fui, pode estar o frio do cão Elas querem andar de moto Fabuloso, né, mano Como é que as coisas mudam Eu tô um pouquinho pra trás na linha Aí Toma pau, toma pau, toma pau Toma pau, toma pau Toma, toma pau Catucano, catucano Catucano, catucano MC magrinho De novo papai do ano Catucano Eita Os donos da rua Tem fraca, não? Tem fraca, na Catucano, catucano Catucano, catucano Catucano, catucano De novo papai do ano Ai, cacete Mate a mão no pneu Esqueci que eu tô com garupa Aí fica mais pesado Ô vida, seu bichito tá escorregando Tá não Tá não? Fica aí tipo um pouquinho mais pra trás Fraga Aí, ó Desse jeito Não, agora sim Agora o pai tá no conforto A ambiental me jogando pra cima do tanque Após ia, ó Ficaram o vestido dela Que tava escorregando Uma noite muito louca em BH Eu após ia dessa novinha de branco Falou que viu nós lá no PSJ Lembra na hora que nós foi lá no PSJ Até que tinha uma viatura andando S10 Eu vi essa menina lá Mano, pra vocês voltarem o vídeo aí Vocês vão ver essa de branco Ela tava bicando Mas depois que nós passou lá na 18 Até que nós rebocou elas Lá que as bicou da Kenat mesmo Lá tava senha Agora sim Agora a placa dá de mandrafe Eu me se magrim de novo Papai do ano Catucan, catucan Puro fingimento Puro fingimento Mano Os pares alombrou Eu tô de negro descendo Gente descendo demais Mano Então esse pares tá descendo Por causa do Uber Se ficar mais tarde é pior pra chamar o Uber Na verdade é mais fácil Que quanto mais cedo Mas o cara rodando na favela Rapaziada Mano, é que os caras tá brincando Da Kenype Rapaziada As câmeras Cate verdade Subir no Serrão Manguim Corola Manguim Corola Manguim As pitbull Manguim Olha o movimento Mano Mano, isso aqui Acaba o embreagem Do caralho Vai fazer Mó Vai subir pra cá Já, já Assustar não Novinha Assustar não Que é os D Assusta aqui Tem que marcar Tem que marcar o parceiro Serrão, né Meus parceiros Será que já alombrou? Acabou, né Viado Aqui Vamos ver se a gente consegue perguntar Alguém ali se tá rolando Vamos dar uma volta ali Os caras com as traseiras Chamaiada Só um naipo Daquela loirinha Mano Preto Rapaziada Não foi falta de tentativa Né Tentei Tentar Mas tentou Tá foda Olha os Ubermoto Também Aquele modelão Olha o cheirão De embreagem Dos carros Rapaziada Olha Mano Aqui é morrinho Ele é do caralho Esse morrinho Ele é foda Troca Acabou 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 Ó Camarato Acabou Barlon Acabou Bearrilão Acabou Amor Mano, é muita gente, rapaziada Olha o comboio ali, dá as de salto Só as de salto Já era mesmo, mano Ó, acho que até a minha moto agora tá começando a encherar a embreagem Que isso Umas meninas, olha a quebrada lá Uma rezinha ruim, viu Aquela ali tem quatro meninos, rapaziada A tia, 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 tia Olha esse Carai Achei que morreu mesmo, hein, viado Rapaziada, então é isso, né, Fifi Especial de 200 mil inscritos Quase deu bom Ou deu bom, não sei Vamos pra house, vamos fazer o after Vou ver se eu deixo um trechinho aí pra vocês Bom Se já tiver dado o bom, vocês já viram o trechinho do after aí, né Esqueça tudo Se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sino pra chegar as notificações, demorou? Tamo no serrão, vamos meter marcha pra house Segue nós no Insta, o grupo do WhatsApp tá aí, rapaziada Ó, fica por dentro de todos os vídeos das enquetes Só marcha, papai Só marcha, papai Vamos finalizar naquela Na pura Olha, é muita moto Olha o cheirão de embreagem, rapaziada Olha o maluquinho na contra-moraça Tamo junto, meus parceiros De gira, ela caiu na teia Montou na garupa, empinou a rabeta Sabe que sabe que vai lá pra treta Giro noturno, traje de puto Em BH gravando conteúdo Cone na pista, eu tô astuto VT na bota, quer me pôr no muro Levanta a placa, sumi de vista